Não esquece aí de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. A Loura é bombom, bombom, vermelho batom, tom, 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 tomo um jandom, tom, tom, e entra no dedão. A Loura é bombom, bombom, vermelho batom, tom, tom, tomo um jandom, tom, tom, e entra no dedão. 220 acelera na vona, no banco de trás só as mina chavona, no banco da frente o Paulinho travado acedeira aquele baseado. Vamos embarcar o muguarujá, o pai quer escutar o grave estourar e ela dançar, sensualizar, Jogando fumaça pro ar Só complicar que nóis descomplica Chama no ar dessa bandida Manda encostar com toda essa viga Que o pai vai bancar Por isso que a vontade não pode faltar Acende o do verde pra legalizar Que a firma é forte e não pode parar E é nóis que tá Casa lotada, dia de festa Vamo partir, o que interessa já tá ligado Eu tô na dela e não vai prestar A loura bombom, bom, bom Primeiro botão, bom, bom Tamo chandão, bom, bom E em torno de dom A loura bombom, bom, bom Vermelho botão, bom, bom Tamo chandão, bom, bom E em torno de dom A loura bombom, bom, bom Vermelho botão, tom, tom Tomou chandão, tom, tom E em torno de dom A loura bombom, bom, bom Vermelho botão, tom, tom Tomou chandão, tom, tom E em torno de dom Duzentos e vinte Acelera na vona No banco de trás Só as mina chavona No banco da frente O Paulinho travado A sede era aquele baseado Vamo embarcar O mu guarujá O pai quer escutar O grave estourar E ela dançar Sensualizar Jogando a fumaça pro ar Só complicar Que nóis descomplica Chamar no as Dessa bandida Manda encostar Com toda essa viga Que o pai vai bancar Pois que a vontade Não pode faltar Acende o do verde Pra legalizar Que a firma é forte Não pode parar E é nóis que tá Casa lotada Dia de festa Vamo partir O que interessa Já tá ligado Eu tô na dela E não vai prestar A loura bombom, bom, bom Vermelho botão, tom, tom Tomou chandão, tom, tom E em torno de dom A loura bombom, bom, bom Vermelho botão, tom, tom Tomou chandão, tom, tom E em torno de dom Bidinho Ruivo é o fenômeno O terror das modinhas